Olá, meu povo lindo! Vamos fazer o fogo, né? Aqui eu tenho que fazer logo, dando fogo de lenha de manhãzinha. Deixa eu pegar um pedaço de lá. Fazer o fogo. Vamos lá, vamos lá. Acho que tá molhado. Vamos lá, vamos lá, uma outra plástica. Gente, molhou. Não sei se vai dar certo. Dá saudade de vocês, senti muita falta. É, todos os dias. Sempre dava um bom dia, uma boa noite. Epa, foi esses dias. Mas, senti muita falta daquelas pessoas que gostam de mim. Vou pegar outra bolsinha. Eu acho que aqui tá molhada. Deixa eu pegar outra. Aqui tá molhada. Mais uma bolsinha. Essa aqui, agora, tá melhor. Hoje tá molhada. Essa galinha o dia todo, mas esses pintos não dê torre, eles estão. Já comeram, ainda estão aqui. Então, não. E aí? Agora, já comeram. Essa aqui. Então, eu vou pegar outra lima. Ah, fica que eu sou esse? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. E aí eu coloquei aqui esse plástico, por causa da chuva, mas no verão eu tiro plástico. Aqui é o alívio. Aí eu coloquei esses dois tijolos aqui. Eu não quis não fazer assim a boca do fogão, gostei do tijolo porque quando eu vou assar, eu tiro. E é isso aí. Estão todos aqui na próxima. Tchau.